Como é que estão suas almofadas, seus duvês, seu sofá, suas poltronas? Tá precisando de um retoque? Tô falando isso porque eu estou aqui na Metro Quadrado e a gente vai falar sobre JRJ, que é uma marca que eles revendem aqui há muito tempo e tem a Seridó, que é uma marca que faz parte do grupo. E aí eles têm produtos especiais para isso que eu falei para vocês. Para você fazer uma almofada, um duvê ou revestir uma poltrona, enfim, tem uma variedade incrível de produtos. E essa sarja é muito especial porque, por exemplo, essa aqui que eu já me identifiquei, olha essa sarja. Tá vendo que é um produto de qualidade? Aqui a gente tem ela fazendo composição, é a mesma. Aqui é toda bordada. E o que é especial? Se você quiser pegar essa estampa aqui, este bordado, neste fundo azul, você pode. Ou ainda, se você quiser jogar em cima dessa estampa, é possível. Você pode personalizar. Olha aqui, nós temos mais um exemplo. Olha essa sarja, é quase a mesma, mas aqui o fundo é bem mais claro e aí tá bordado com esse tom de fende. Então, isso aqui é possível. Como eu disse para vocês, se você quiser pegar este bordado noutra cor, no mesmo fundo, tá aqui o exemplo. Olha, aqui é o mesmo fundo, clarinho, e aí o bordado tá no azul. E aqui tem algumas sugestões de composições que você pode estar fazendo. Olha, isso aqui é uma composição super bonita. Aí aqui nós temos essa aqui, ó, que é um tom claro, amanteigado, e aí com essas riscas em azul. É o risca de giz, digamos assim, mas num fundo claro. E aí você tem aqui para fazer a composição. Aqui a gente tem um outro exemplo. Isso aqui é uma estampa. Aí isso aqui não é bordado. Olha, o fundo claro, a estampa e essas listras. Agora, se você for como eu e quiser ousar, você pode jogar esse bordado todo em cima disso aqui. Isso aqui é só para falar para vocês que você tem liberdade nessa marca, nesses produtos aqui, para poder personalizar e deixar do seu jeito. O que a gente mostra aqui é uma coisa, mas você pode vir aqui com o seu profissional, e aí viajar em cima das ideias do seu profissional para fazer essas escolhas, e elas vão ser personalizadas. E tem alguns produtos, como a gente está mostrando, que é dessa maneira. Aí eu gostei desse jeito. Ok, vai ser desse jeito. Você viu? Quanta coisa interessante? Então passe na Meto Quadrado, faça suas escolhas e deixe sua casa mais bonita, mais confortável. Sabe aquele sofá que está lá há tempo, que já desbotou, você quer mudar? É uma oportunidade.